Uma verdadeira volta ao passado, com joias do automobilismo brasileiro e mundial. Isso é o que proporciona o Clube dos Intocáveis de Araraquara e parceiros da região em mais uma edição de seu encontro de carros antigos que ocorreu nesse final de semana no SEAR. A maioria dos carros são veículos nacionais, muito bem conservados, restaurados, paixões pessoais do expositor. No seu caso mesmo aqui, nós estamos vendo esse Riley 1948, que é um carro de sua propriedade. Como é que é o trabalho do colecionador? É difícil ir atrás, encontrar o modelo que quer, depois fazer essa recuperação? Muitas vezes dura anos, não é? Com certeza. Eu poderia classificar que o colecionador, existem dois tipos de colecionadores. Aquele que gosta de comprar o carro pronto. Então ele compra uma coleção, monta a coleção que ele quiser, pronto, ele quer ter o carro. E tem aquele que gosta de restaurar o carro, recuperar o carro, que é esse caso, que é o meu caso. Então esse carro eu comprei ele há três anos atrás, busquei peças na Europa, algumas coisas feitas no Brasil. A restauração foi totalmente feita aqui em Araraquara, por profissionais de Araraquara, e que demandou três anos de sangue, suor e paixão. Uma coisa interessante em relação a isso é até essa busca que você diz por peças. Internet facilitou muito? Demais, demais, demais. Muito, muito. Hoje você compra uma peça que vem do Japão e em uma semana está na sua casa, dos Estados Unidos, vende peça daqui para fora. E esses encontros, você observava, tem o mercado de pulgas que a gente chama, de imóveis, peças antigas, se encontra muita coisa. Basicamente veículos nacionais americanos. Então esse mercado de pulgas, pessoas especializadas nesse setor, que tem vários tipos de peças de veículos, desde lataria até emblemas, botões, coisas mais de acabamento, trazem para cá. E você pode, é o mercado de pulgas porque você vai garimpando, não é? Esse material aí para deixar o seu carro completo. Hoje aqui na Facilha é o décimo... Décimo sexto encontro. E hoje quantos carros e a expectativa de público? Olha, realmente nós trabalhamos muito para que atingíssemos o que nós atingimos. Graças a Deus superou. Nós tivemos aqui mais de 300 carros, tratores, caminhões e em torno de 40 motocicletas e motonetas e bicicletas antigas. E o público que passou por aqui, dá para ter uma ideia? Olha, agora que nós estamos conversando ainda tem muita gente andando. E ainda nós temos umas três horas para encerrar o evento. A gente estima que superou o dobro do que nós tivemos ano passado, ontem nós tivemos um bom público. Estamos imaginando aí de 7 a 10 mil pessoas de visitação, com certeza. Tchau! 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 Tchau!